Fala aí rapaziada, beleza? Vamos lá pra mais um vídeo. Um assunto muito chato, muito chato. Não gostaria de estar falando sobre isso, mas é um assunto que tem que ser falado, né? Infelizmente, meu amigo Gustavo Amorim, ele tem canal no YouTube aí também. Infelizmente, ontem, quinta-feira, por volta de umas 11 horas da noite, teve seu carro roubado. Roubado. No bairro onde mora, aqui no Jaraguá. Ele tava parado, né? Ele trabalha com o HB20 alugado. Aí tava parado lá, tava até jantando, tava comendo a marmita. Chegou o vagabundo, rendeu ele, mandou ele descer do carro e levou o carro embora, mano. Aí, tô vindo aqui dar uma força pra ele, né? Tem que fazer as correrias, tem que ir na delegacia, talvez vai ter que ir lá na Unidas, em Osasco, onde ele alugou o carro, né? Aí, tô vindo aqui dar uma assistência pra ele, vou resolver esses B.O. aí. E já vou contar pra vocês como foi e já deixar o alerta aí, rapaziada. Dezembrão é embaçado, mano. Dezembrão, todos nós somos alvos, todos nós. Não é porque ele é motorista de aplicativo, não, mas todos nós somos alvos, velho. Seja a pé, seja de carro, de moto, todos nós estamos sujeitos a esse tipo de coisa, mano. Então, tem que tomar muito cuidado. E mesmo você tomando cuidado, pode acontecer. Então, vou encontrar ele ali e vamos contar pra vocês como que foi aí, beleza? Já vou me apresentar aqui pra quem não me conhece, muito prazer. Meu nome é Lucas Almeida, sou motorista de aplicativo na cidade de São Paulo há 4 anos. Agora em janeiro, completa 4 anos, né? E convido você a se inscrever aí, tá bom? Deixar o like pra não perder os próximos vídeos aí e fortalecer o canal. E eu trabalho há 4 anos, graças a Deus, eu nunca fui assaltado, galera. Mas ontem eu tava trabalhando também, né? Todo mundo tem um amigo aí, rapaziada nos grupos e tal, que a gente fica se falando. Todo mundo quer ouvir, a gente é assim, né? Fica se falando, e aí, tá em tal lugar? Aonde? Fez quanto? A gente fica sempre se conversando ali, né? Sobre assunto assim do trabalho e do dia a dia. Aí na hora que eu recebi essa mensagem, meu. Na hora já desanimou, já queria vir embora na hora. Ainda continuei, ainda que eu tava um pouco longe de casa. Mas já direcionei pra casa e já vim embora. Vou parar aqui pra me aguardar aí. Aí, meu, já bateu o desânimo na hora. Na hora, na hora, na hora. Recebi essa notícia. Porque você se põe no lugar da pessoa, né, meu? Você se põe. Aí na hora ele falou que tinha sido roubado, já bateu aquele desânimo. Eu já perguntei como ele tava, onde ele tava. Ele falou que já tava em casa e tudo mais. Aí depois eu tava em corrida, né? Aí eu terminei a corrida. Fui lá, liguei pra ele. A gente conversou. Tentei acalmar ele, né? Ele tava até chorando. Aí eu falei pra ele, né, meu? Graças a Deus você tá bem, né? É o mais importante da vida. A gente fica muito triste, né? Porque é... Ganha pão do cara, né, meu? O cara tem dois filhos pequenos, tem família. Aí vem um vagabundo e faz uma coisa dessa. E fora o trauma que não fica, né? Aí eu falei pra ele. Importante você tá bem. Importante você tá bem. Carro, celular, essas coisas. Dinheiro a gente vai recuperar, né? Aí como eu falei, tamo indo lá pra tentar amenizar um pouco o prejuízo, né? Tentar amenizar um pouco. Porque ontem ele recebeu a ligação da polícia, acho que era duas horas da manhã, falando que acharam o carro. Só que até agora a polícia não deu nenhum retorno, entendeu? Então, se o carro não for encontrado, ele vai ter que pagar a franquia lá de 5 mil reais, né? Que quem aluga o carro aí sabe. Então, é complicado. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente, mas estamos sujeitos, né, meu? Estamos sujeitos e é só Deus, meu. Só Deus na causa. Só Deus pra não proteger. Porque não temos a ajuda de ninguém. E como eu falei, não é porque ele é motorista aplicativo. Se ele estivesse andando ali na rua, ele ia ser assaltado, entendeu? E essa época é pior ainda. Essa é a pior época do ano. É pra todo lado, né? A vagabundagem tá aí pra todo lado. Então, a gente tem que pedir proteção a Deus e tomar o máximo de cuidado. Mesmo assim, estamos sujeitos, né, meu? Se a gente tá na rua, a gente tá sujeito. Esperar ele chegar aqui. E vou contar mais aí pra vocês como que foi. Fala aí, rapaziada. Eu tô aqui com o Gustavo Amorim já. Já tá melhor, graças a Deus, né? Sim. Só chateadão e tal. Aí, vou pedir pra ele contar pra vocês como que foi. Quer gravar aí enquanto estamos dirigindo? Já vou ir na caminha ali da delegacia, né? Vamos ali na 74 aqui em Taipas. Fazer o boletim, né? Boletim. Tá, vamos lá. Então, rapaziada. Eu tava ontem, foi exatamente 10h14 da noite que eu fui assaltado. 10h14, cedo ainda, né? Tipo, não tá tão tarde. É, não tá tão tarde. E que nem eu falei, você tava, tipo, na nossa quebrada aqui. É, a gente na rua de casa, você tá a menos cinco minutos de casa, né? Então, e aí aconteceu tudo isso, galera. E foi, enfim, foi 10h14 que aconteceu isso. Se quiser virar um pouquinho, então. Assim? É. Tá numa boa, assim. É, pega nós dois, é. Tá. E aí foi 10h14 que aconteceu isso, galera. Eu tava jantando, tipo, batendo marmita que eu não tinha... Menor marmita. Nem tinha almoçado ainda. Na correria, né? E esse cara passou por mim pelo lado direito. Eu tava até falando pro Lucas agora. O cara passou por mim pelo lado direito. E eu tava ali, só que eu olhei de canto, o cara tava de mochila nas costas, ele abaixou a cabeça e passou direto, tipo... Tipo, você nem deu nada, né? Nem deu nada. Esse calor, ele nem tá com roupa de maloqueiro, nem nada. Nem nada. Tava de mochila, você... É, tava de mochila, tipo... Nem, tipo, estranhou. Aparentemente tava bem vestido, assim. Ele era novo, assim, igual o nosso. Então, tipo assim, você nem estranhou, né? Só que aí quando eu coloquei a cabeça, tipo assim, no para-brisa, eu tava abaixado comendo a marmita e levantei a cabeça, né? Porque querendo ou não, você tem que ficar ligado, tipo, de madrugada. E aí quando eu vi ele lá na frente, assim, ele deu meia volta. Eu pensei duas coisas comigo. Ou ele esqueceu alguma coisa nos prédios, que nessa rua tem uns prédios, e ali perto do Violeta que eu parei, na estação de Jaraguá. Quem mora por aqui pelo Jaraguá sabe onde que é. E outra coisa que eu pensei, ele vai tentar fazer alguma coisa comigo. Só que pra mim evitar, como meu carro não tem sofrimento, não tem nada, tipo, eu tava totalmente exposto. Aí o que que eu fiz? Eu fui lá e dei minha chave num carro. Na hora que ele viu que o farol ligou, ele sabia que eu ia sair. E aí nisso que ele ia sair, ele veio com a arma e no vidro do motorista e fez pá. Ele falou, desce filha da que nem sei o que. E aí eu fui lá e falei, mano, não faz isso não. Eu ainda falei isso pra ele, mano, não faz isso não. Eu tenho um filho em casa, tô numa situação meio complicada. Eu tava comendo arroz, feijão e ovo, galera, pra vocês terem ideia. E tipo assim, nem tenho vergonha de falar isso. E aí o cara... É, a vida é real, todo mundo tem as dificuldades. E aí eu tava passando realmente por um momento difícil mesmo, galera. Porque tipo assim, eu tava lá na Unidas, o aluguel da Unidas aumentou. E aí eu tive que me apertar pra conseguir, pra conseguir locar o carro na Zarp Localiza. Porque tem as questões do calção de novo e tal. Tipo, o dinheiro que você tinha, deu ar. Era todo o dinheiro que eu tinha, mano. Esse mês, né, que você queria fazer um valor legal e tal. Todo o dinheiro que eu tinha, faz uma semana que eu peguei o carro. Muitos aí trabalham com o carro alugado. Então vocês sabem o absurdo que tá o preço do aluguel. É, exatamente. Vocês sabem como que é. Enfim, galera, eu espero que vocês nunca passem por isso. Mas só terminando a história. Aí ele falou, desce do carro, desce do carro. E acabou que fica na minha habilitação lá. Meus dois cartões. Ficou, ficou tudo, galera. Meu celular que eu trabalhava no aplicativo. Graças a Deus eu consegui salvar esse aqui, ó. Que é o que eu gravo os vídeos. O iPhone, né? O iPhone. Graças a Deus eu consegui salvar. Graças a Deus. E, enfim, galera, aí ele foi lá e falou pra mim sair andando lentamente. Porque senão ele ia atirar em mim. E aí a única coisa que você pensa é ver a sua família na cabeça na hora, né? Exatamente. E você fez o correto, meu. É não esboçar nenhuma reação. Porque você não sabe o que passa na cabeça do carro. O cara pode tirar sua vida ali sem pensar duas vezes. Aí você não vai pagar pra ver também, né? Exatamente. Não paga pra ver não, mano. Sai. Depois você liga pra polícia tentar fazer alguma coisa, mas... Não tem o que fazer, mano. Na situação dessa, não tem o que fazer. É, enfim, galera. É só Deus mesmo pra nos proteger. Aí é isso. E você sabe onde que é o Jardim Vista Alegre? Sim. Então, aí a polícia ligou pra mim ontem, uma e meia da manhã. Eu nem falei pro Lucas. Vocês estão ouvindo aqui agora o Lucas também. Ligou pra mim uma e meia da manhã, o policial. E aí ele falou assim, ó. Acharam aqui, não vou falar o nome da rua também, porque aí não dá, né? Mas, tipo assim, acharam no Jardim Vista Alegre. Jardim Vista Alegre é aqui perto, né? É aqui, pô. Então, vocês podem ver. Seguindo em frente na cantilho aqui. Olha a conduta dos caras, né? A gente tá dentro da nossa própria quebrada, trabalhando. É, que os caras sempre falam, ah, não pode roubar dentro da quebrada. Não pode roubar dentro da quebrada. Então, galera, não confie nisso. Não vai nessa lógica. A primeira coisa que vocês fizerem quando você colocar o carro alugado, é colocar isso no filme, galera. Isso ajuda muito, ajuda muito mesmo. E talvez o cara não teria te visto, né? Não teria. Não teria. Trabalhando com o outro HB20 lacrado. O cara não ia ver. E outra, galera. No outro HB20, até o Lucas sabe. Eu ficava trabalhando até uma e meia. Cansei de ficar parado ali duas e meia da manhã. Cansei de ficar parado ali. E outra, já é uma coisa... Você tinha o hábito já de ficar ali. Tinha o hábito ali. Você sempre trabalha por ali, né? É, sempre trabalho por ali. Principalmente esse horário que eu, tipo, tô querendo mais parar, né? Sim, você, tipo, não vai pra longe, né? Você fica só ali. Eu só fico ali. Só ali onde você conhece, meu. Exatamente. Então, mas isso, galera. Espero que vocês nunca passem por isso um dia. Exatamente. É que nem eu falei. Na hora que eu recebi sua mensagem, eu já fiquei triste, mano. Eu já me coloquei no seu lugar. Graças a Deus, eu nunca fui assaltado. Mas só imaginar você tá trabalhando e tem uma arma apontada pra sua cabeça, mano. É foda. É triste, é revoltante. É revoltante. Mas como eu falei, o importante é você estar bem, né, mano? Você estar bem. Agora vamos ver se você achar o carro mesmo, né? Pra tentar diminuir o prejuízo e bola pra frente, mano. Bola pra frente. Mas é isso aí, galera. É o que eu falei. É uma sensação horrível porque você fica com aquela imagem na cabeça, sabe? É, então. O trauma, né? O trauma. Pra você voltar a trabalhar agora, entendeu? Você vai ficar com medo. Você fica todo receoso. Infelizmente, agora pra mim voltar de novo a trabalhar de noite, eu não vou conseguir. E eu te entendo. Eu não vou conseguir por agora, hein? É normal, é muito normal. Se eu já fiquei assim, já fiquei cabreiro, já queria vir embora na hora, já desânimo total. Foi mesmo. Eu tava querendo vir embora, mano. Aí você viu, assim que eu não consegui te ligar na hora que tava em corrida, assim que deu, eu liguei, que a gente conversou e tal. É foda, né? Mas enfim, galera. É isso. E eu falei também. Essa época do ano, mano, você tá sujeito a tudo. É, acho que o Sebastião postou um vídeo falando disso, né? Sim. Ele também tava falando disso direto, nos vídeos dele. Final de ano. Ele fez um vídeo, acho que duas semanas atrás, falando do pessoal das motos, que agora era a época de todo mundo sair. Exatamente. Parece que tipo, o pessoal já tava prevendo já o que podia acontecer. Não, quer saber, mano. Infelizmente, estamos todos sujeitos. E não só a motos de aplicativo. Todo mundo. Se você estivesse andando na rua ali, você poderia ser roubado também. Você andando, você de bicicleta. É o que a minha esposa falou, o cara tava armado ali, a pé, num cara sozinho. Todo mundo pra ele é uma vítima, tá ligado? Todo mundo pra ele é um alvo. Então, infelizmente, você foi escolhido. É que nem eu falei, galera, se ele tivesse levado o celular, pelo menos, né, mano? Tipo assim, eu sei que é ruim, mas se fosse o celular, mano, ele levou logo o carro e levou tudo, galera. Então, tipo, meu, horrível, horrível o que eu passei ontem. Espero que vocês nunca passem por isso. Exatamente. Espero que Deus dê o livramento a todos aí, né? A todos. E é isso aí, galera. É mais isso mesmo, um relato. Agora a gente tá indo lá na delegacia fazer o boletim de ocorrência e vamos ver aí o que que... Eu já vou falar que aconteceu também com um amigo do Thiago, né? O Thiago, acho que o pessoal conhece aí. O Thiago mandou mensagem pra mim, que o rapaz tava trabalhando também aqui na região da Brasilândia à noite. Veio três caras roubar ele, mano. Só que aí ele falou que percebeu que era uma arma de brinquedo e acelerou. Acelerou? Acelerou, foi embora. Ele falou que era muito nítida que a arma era de brinquedo. Aí, tá vendo? Aí, depois a passageira falou que eles tão fazendo isso direto ali na região da Brasilândia. Então, tá vendo? E a gente querendo ou não tá dentro da nossa própria quebrada. O Lucas cresceu no Parque Taipas, né? Cresci no Parque Taipas do Brasilândia. Sempre tô aqui nessa região. Então, tipo assim, a gente dentro da nossa própria quebrada. A gente imagina que vai acontecer em outro lugar, né? É, que vai acontecer em outro lugar. É isso que eu falo, né? Porque eu fiquei para... Tipo assim, eu cresci a minha infância toda no Jaraguá. Então, quando que você vai imaginar... Nunca fui assaltado. Então, quando que você vai imaginar que vai acontecer alguma coisa com você no Jaraguá? Entendeu? É impossível de você imaginar. Há um lugar onde você cresceu, onde... Enfim, a gente acha que a gente tá seguro dentro da nossa própria quebrada, mas... E é toda a cidade. Que nem ontem eu peguei um passageiro, ele... Ali na Vila Olímpia, ali. Ele mora dois quilômetros do trabalho dele. E ele falou que não tem coragem de ir andando porque é medo de assalto, mano. Ele falou que direta tem casos. O pessoal vai andando ali, que, mano, dois quilômetros dá pra você ir andando de boa. O cara não vai porque tem medo de assalto, né? Porque tem medo de assalto. Pedestres, tá ligado? Então, você de moto, você de carro, de qualquer jeito você tá acolhendo nisso. Você é um alvo. É... Teve casos também, a passageira me contou. Tava na saída do metrô. Passou os moleques de bicicleta. Leveu o celular, mano. Você tá sujeito de qualquer forma. A gente quer falar, ah, porque é motorista de bicicleta. Não é, galera. Todo mundo tá sujeito. Ainda mais nessa época do ano. Então, tem que tentar ficar atento, mesmo atento, mano. Não tem jeito. Ainda mais parece que eles têm prazer. Tipo, ainda mais nós, né? Que é motorista de bicicleta, né? Parece que a gente é o alvo principal, assim. Tipo... E aí é o que, tipo, todo mundo fala. Trabalhar em São Paulo é bom, né? Mas tem... É a cidade que, se eu não me engano, é a cidade que mais tem corridas no mundo. Que eu vi o Marlon falando lá, o vereador. Mas, mano, eu acho que não é nem só São Paulo. São Paulo pode ser ali uma das primeiras, mas é o Brasil inteiro. É o Brasil inteiro. Então, é... E, tipo, a gente não tem proteção de ninguém, meu. Proteção de ninguém. Não tem proteção de ninguém. É só Deus mesmo. É só Deus. É só Deus mesmo. E é nóis por nóis, né, mano? É nóis por nóis. Tipo, assim, você vê que, às vezes, o Lucas esses dias postou um vídeo aqui. Fez mil e pouco na Uber. Ele sabe o quanto que cansa, mas, além disso, e o risco que corre, né? Exatamente. Ficando até uma e pouca na manhã. A esposa dele tá grávida. Eu tenho dois filhos pequenos em casa. Então, a primeira coisa que vem quando você vê uma arma à vontade na sua cabeça é isso. Seus filhos. É os filhos, é a família. Eu imagino o desespero, velho. Enfim, galera, espero que vocês nunca passem por isso. Mas é a pior sensação que vocês podem imaginar aqui. Vamos na delegacia agora e talvez vai ter que ir na Unidas também, né? É, talvez vai ter que ir lá na Localiza. Na Localiza? É. Mas aí nós estamos juntos. Vamos lá, vamos resolver. Tentar diminuir esse prejuízo aí. É. No nome de Jesus, eu queria ter tudo certo, né? É. Mas é isso aí, galera. Vai acompanhando aí e vamos ver o que vai acontecer aí. Daqui a pouco a gente mostra pra vocês aí o que aconteceu, os resultados. Isso aí. Fala aí, rapaziada, beleza? Acabamos de chegar aqui na Unidas aqui do... Na Zarp. Zarp, Zarp. Eu sempre esqueço. É porque você confunde, né? Chegamos aqui na Zarp e mal chá de canseira. Fala aí. Mal chá de canseira, mano. Tipo assim, a gente fez, fez, fez hoje e não resolvemos nada. Resolvemos nada. Boletinho online não resolveu. Foi na delegacia, chegou na delegacia, foi meia hora, ficamos lá. Aí eu falei, meu, vamos embora porque aqui a gente não vai resolver nada. E o próprio rapaz que atende lá, ele falou. Ele falou que era melhor fazer online. Sendo que a gente já tava lá, né? É. Aí a gente aproveitou, como ele já sabia a rua que tava o carro, a gente aproveitou e passou lá, né? A gente falou, vamos lá pra ver se de repente a gente viu o carro na rua. Só que nada também. Passou lá também não viu. Perguntando pros caras também. Perguntando pros caras lá e tal. Pra rapaziar do nada. Aí também não deu nada. Aí, queria que você falasse também sobre a Zarp, no caso, que você ligou pra eles e não te deram nenhum suporte, né? Nessa parte assim, vamos supor, se eu tivesse sendo sequestrado ou se eu tivesse com a minha filha dentro do carro, sei lá. Deus me livre. E aí? Foda, mano. Como que eu iria ficar se eu tivesse em Mariporã, por exemplo? Aqui em Jaraguá a gente conhece, né? Querendo ou não, qualquer lugar ali a gente tá em casa. Você falou, você ligou pro seu pai e 3 minutos ele tava lá. Eu liguei pro meu pai e 3 minutos ele tava lá. Mas se eu tivesse na Santa Inês ali, por exemplo? Santa Inês, pra quem não sabe, é Mariporã. Tipo, é mó desertão, sabe? É um descaso total. Ainda mais que você paga 3 mil reais. É um descaso total. Os caras não te dão suporte nenhum. O cara ficou 40 minutos pra conseguir falar com eles. Enfim, galera. Agora tamo aqui na Zarp. Vamos tentar resolver. Se Deus quiser, a gente vai resolver aqui. Você falou, o cara falou que parece que achou o carro, né? Parece que achou o carro. A Príncia falou que parece que achou o carro. Agora, vamos descobrir aqui agora, beleza, galera? Vamos ver aqui qual que é... Vai acompanhando aí. Vai trazer informações pra vocês aí. Isso aí. Valeu, rapaziada. Dá um sorrisão do homem. Deu tudo certo. Graças a Deus, hein, mano? Você é louco, mano. E tá aliviado, né? O homem tava nervoso. Tava porque... Ocioso ali, se tremendo todo. O Lucas sabe, mano. Só eu trampo lá em casa, tá ligado? Então... O cara tava meio apertado e foi onde não podia acontecer isso. Nunca pode, né? Mas uma fase que tava passando difícil, né? É. E vamos falar agora como foi o procedimento. E principalmente vocês que tem carro alugado, preste bem atenção. Que isso vai ser muito útil pra vocês, tá? Primeiro, a polícia localizou o carro, né? É, localizou o carro. Eu tô até olhando os HV20 pra... É. Mas não chegou ainda não. Não chegou aqui ainda não. É, não chegou ainda não. Aí localizaram lá na Vila... Vila Terezinha. Do lado de casa. Do lado de casa. Inclusive, a gente foi lá do lado hoje, né? E... Foi lá do lado hoje. Tipo, acho que... A gente foi no Jardim Vista Alegre, que é do lado. Vista Alegre, do lado. Aí falar pra vocês sobre a questão da franquia. Se você... Deus me livre, tem seu carro roubado. Você que tem o carro alugado, né? Você vai ter que pagar 5 mil reais de franquia, galera. 5 mil reais. Só que aí lembrando que se você avisar 2 horas a central, você vai pagar 2,5. Isso mesmo. Então, Deus me livre, venha acontecer isso. A primeira coisa que você vai fazer, liga na Localize e já informa. Que aí se por acaso... Se por acaso não achem o carro, eles vão pagar metade do valor. Que aí fica 2,5, né? E se de repente o carro foi encontrado, que nem no caso do Gustavo aqui, aí você não paga nada. E no caso dele, já vamos sair com outro carro, sair com o Argo. Graças a Deus, galera. Graças a Deus. Deus é bom. Então, muito importante, galera. Primeira coisa que você faz, liga e avisa. Até, no mínimo, 2 horas, tá? Se Deus me livre e não ache o carro, você vai pagar 2,5 mil reais, que já é metade do valor. Ainda é alto, mas já é metade. Vamos pegar ele aqui e nós continuamos o vídeo, porque os caras estão indo embora já. Fechou. E também, outra coisa muito importante, já faço o boletim de ocorrência na hora também, beleza? Na hora também. Isso aí. Então, é muito importante. É esse aqui? É esse aqui. Olha o novo carro do Brava aí, ó. Graças a Deus, hein, mano? Deu tudo certo. Correria valeu a pena. Da hora. Entra aí, mano. Ele pegou agora o Fiat Argo. Já é um carro que você já tava em mente, né? Tava em mente, porque o ano que vem faz Comfort. Eu acho o HB20 mais carro, porém, esse vai fazer Comfort. Então, entre um mais carro e fazer Comfort, eu prefiro... A conversa tá ali, ó. É onde? Ali, ó. Ah, é ali, né? É. Então, graças a Deus, é tudo certo, mano. Relembrando, muito importante, galera. Já ligue na Localiza, já avise, entendeu? Já avise que é de muita importância. E aí, tá feliz? Ah, mano, você é louco. Ah, da hora, mano. Feliz demais. Da hora, da hora. Graças a Deus. Ah, rapaziada. Já vai sair com o Fiat Argo aí, ó. Graças a Deus, meu. Vamos aqui com o Versinha. Vai encostar aqui do lado. Vamos gravar um vídeo. Uma coisa bem importante que tem que ser dita é que ele não pagou nada aqui, certo? Mas o carro vai chegar aqui. Se, de repente, o carro tiver alguma avaria... Vídeo quebrado. O cara roubou o som. Sei lá. Qualquer tipo de avaria. Aí ele vai ter que pagar, entendeu? Então, vamos torcer pra não ter nenhuma avaria. Ele vai informar no canal dele aí como que vai ser, né? Vamos torcer pra não ter nenhuma avaria aí, meu. Roubado perto de casa. E que nem eu falei pra ele, meu. Não é questão de horário. Ele tava ali 10 horas da noite, mas, meu. Podia ser 8 horas da manhã. Poderia ser meio-dia. Não tem mais horário, entendeu, galera? Não tem mais horário. Lógico que a noite você tá mais propício a isso e você corre mais risco. Mas essa de horário aí, não tem essa, não. Também não é só porque ele é Uber, né? Você poderia estar... Poderia estar passando ali, andando e... Sabe? Acontecer. Então é isso. Certo? Certo, mano. É nóis. Aí, já vou agradecer ele aqui, ó. É nóis. Porque se não fosse ele, eu não estaria com o carro hoje. Fez mal correria. Perdeu um dia de trampa ainda. Não, mas tamo junto, pô. Tamo aí pra ajudar, tá ligado? Precisa... Tá demais, mano. Uma mão lava a outra. Nós tá aí sempre. E, rapaziada, o homem tá feliz, hein? O homem tá feliz. Que diferença. Graças a Deus. E eu falei, mas... O mais... Eu tenho uma pena pra você. Ontem a minha esposa até mandou um áudio pra ele, porque eu tava sem condição de falar que eu tava chorando. Tava chorando, assim que... Agora a gente corre atrás e... Verdade. E eu falei, o mais importante é você tá bem a sua vida em primeiro lugar. Exatamente. E segundo, bem material. A gente conseguiu diminuir praticamente pra zero, né? Pra zero. Agora torcer pra não ter nenhuma avaria. Se Deus quiser. E já era. E, meu, o intuito do vídeo não é visualização nem nada. O intuito é alertar vocês a tomar mais cuidado, galera. E mesmo a gente tomando cuidado, meu, nós tá correndo risco. Quem tá na rua, tá correndo risco. Vamos agradecer o rapaz ali, meu. Rapaz, nota 10. Olha aí. Tirou todas as nossas dúvidas. Sebastião Dantas, mano. É. Como é que muda aqui? Ali, ó. Sebastião Dantas ali. Ei, Sebastião. Mano, igualzinho, assim. É, o cara, meu, foi show de bola. Atendimento show de bola, velho. De parabéns, né, mano? Então é isso. Acho que falando tudo que tinha que falar, né? É. Tem coisa que tem relação a carro assim que nem o Lucas tinha falado com o Thiago. Eu acho que a Unidas tem uns carros um pouquinho melhor. Pelo menos eu que já aluguei nas duas. Sim. E várias pessoas que alugam falam isso. Mas as Arp, tipo, eu não gosto muito por causa dos ganhos negativos, assim, e tal, né? Mas em relação ao atendimento, mano, não tem o que falar. Da hora de ficar feliz, mano. Não tem preço. E agora se inscreve no canal. Se inscreve no canal dele, hein? Se inscreve lá, galera. Você é louco. Pra quem não sabe, conheci o Lucas no YouTube. Nossa. Fala o que você falou que você estava assistindo o meu vídeo com sua esposa e nem me conhecia. Rapaziada, há dois meses atrás. Presta atenção nessa história. Dois meses atrás. Tipo, há dois meses atrás eu assistia ele no YouTube. Tipo, com a minha esposa. Ele foi lá em casa e conheci a minha esposa. Então, você está de prova que eu não estou falando isso aqui. E você acabou de falar. Mano, que legal. Há dois meses atrás eu assisti o meu vídeo dele no YouTube e, tipo, eu nem conhecia ele e tal. E na TV, hein? Colocava ele na TV. É. Da hora, mano. E, tipo, assim, através dele eu consegui alavancar meus ganhos. Porque eu vi o jeito que ele trabalhava. Porque eu achava que só fazer 200 reais estava bom e ir embora, né? Da hora, mano. Mas eu via que a Uber, tipo, não era assim. Porque 200 reais aí fora é muito dinheiro. Mas para a gente que é na Uber, nosso custo é muito alto. Então, a gente tem que fazer mais. E através dos vídeos dele, tipo, eu fui alavancando meus ganhos e tal. Eu assistia na TV em casa, tipo, quando eu chegava do serviço na Uber. Eu e minha esposa assistia ele. E hoje ele estava lá em casa. Tipo, eu conheci ele através do YouTube, mano. Porque nem dois meses ainda, velho. Nem dois meses, mano. Mas, tipo, assim, eu estou falando quando Deus faz as coisas, né? É, que nem a gente falou. Eu falei, meu, parece que eu conheço você faz mal tempão, mano. Eu acho que vai me referir no áudio, né? Eu falei, parece que eu conheço um moleque a mal tempão, velho. Tem gente que você conhece há anos ali e você não troca a ideia mesmo da hora. Mas, mano, nós, graças a Deus. E eu falei, o intuito do meu canal é isso, mano. É ajudar pessoas, velho. Quando ele me falou isso, de coração, eu fiquei emocionado, velho. É a melhor coisa, ajudar pessoas. Porque se for para dinheiro, mano, eu não ganho quase nada, tá ligado? A gente quer um pouco da atenção, a gente quer ajudar. O trabalho que você teve para editar o vídeo hoje. Você viu o tempo que eu perdi? Sem zoeira, ele ficou umas três horas. Aí é um vídeo que vai me render aí cinco, dez, quinze reais. Quinze reais. Se for pensar em valor, uma hora fraca na Uber, muito fraca, você vai tirar aí. Vinte e cinco, trinta reais, vai. Bem fraca. Entendeu? Bem fraca mesmo. Então, mano... Tipo, em meia hora você vai ganhar o que você ganha no vídeo. Até menos, né, mano? Uma comida você ganha o que... Então é... O intuito do canal é esse, meu. Ajudar pessoas, velho. É a melhor coisa. É muito gratificante, de verdade. Isso é louco. Muito gratificante ouvir isso, velho. E que nem eu falei, ele... A mesma pessoa que eu via nos vídeos, ele é pessoalmente. Isso que me deixa mais feliz. E ele falou que tá feliz de me ver dentro, entendeu? Sim, mano. Tô feliz. De coração mesmo. Tô feliz. Isso é louco. Da hora. Saber que eu tô podendo, né... A gente veio. É. Te deu uma força aí. Uma correria hoje, né, mano? Correria. Mas o importante é que deu tudo certo, mano. O importante é que deu tudo certo. Já tô felizão. Já vai sair com o seu carrinho, mano. E é isso, velho. Graças a Deus. Espero que Deus abençoe todos nós. Se não, eu falei pra ele, meu. Faça a sua... Não que... Você tem que ir te ver isso. Mas faça a sua oração. Não sai de casa sem orar. Exatamente. Que é só Deus. É só Deus pra nos proteger. Eu falei que nunca, nunca vocês possam passar pelo que eu passei ontem, velho. O filme ainda fica passando aqui na cabeça. Você ainda vai ter um trauma. Que nem você falou. Não quero mais trabalhar à noite, né? Eu falei. Pode acontecer qualquer hora, meu. Oito horas da manhã, meio-dia, sabe? Então é isso. Mas é isso aí, mano. Deus abençoe todos nós. Que nos livre, nos proteja de tudo mal. Que nós consiga ter um ganho alto em dezembro agora, né? Aproveitar a demanda. Trabalhar tranquilo, né, mano? É. Que nem eu falei, não visar o dinheiro, né? Só ter paz, né, mano? Exatamente. Colocar pessoas boas no caminho é o que... Exatamente. Então é isso. Tamo junto. Tamo junto. Deus abençoe todos vocês aí. Obrigado quem acompanhou. Se inscreve no canal do Lucas. Se inscreve aí, rapaziada. Espero que nós consigamos ter tirado suas dúvidas aí. E é isso. Tamo junto. Tamo junto. E até a próxima. É nóis. Valeu. E é nóis. E é nóis. E é nóis. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma